Boa noite! Boa noite, boa noite! Seja muito bem-vindos, bem-vindas. Está começando mais uma resenha QSMS RS de quinta-feira. Todas as quintas-feiras você tem um encontro marcado aqui comigo, com o professor Roberto Rocha e também com convidados especiais. Ao longo de 2023, toda quinta-feira estaremos aqui com conteúdo relevante para você, profissional de QSMS RS, de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, responsabilidade social e sustentabilidade corporativa e também daqueles entusiastas e que querem entrar nessa área de QSMS RS, querem começar na área de ESG. Toda quinta-feira, então, a gente fala sobre um tema importante da gestão ESG, da gestão de QSMS RS. E nessa quinta-feira, hoje, o tema da resenha de hoje é as 10 perguntas. As 10 perguntas que você precisa conhecer a resposta sobre gestão ESG. As 10 perguntas da gestão ESG que a gente não respondeu no workshop ou foi respondido muito brevemente. A gente vai trazer, vamos retomar um pouquinho do workshop ESG que foi realizado na semana passada. Foi um grande evento, a gente bateu recorde de audiência aqui no canal. A gente que está há mais de dois anos aqui produzindo lives semanais, eventos, conteúdos relevantes para você. E a gente teve essa grata surpresa de um recorde de audiência, recorde de público, um feedback muito legal. Então, em homenagem a vocês, a gente vai estar retomando um pouquinho. E vamos fazer um pouquinho mais de workshop nessa quinta, nessa resenha de quinta-feira aqui, debatendo sobre as principais dúvidas de vocês, respondendo as principais dúvidas de vocês que apareceu ali no chat durante o evento. Eu peguei as dúvidas e, junto com o professor, ele vai responder, então, essas dúvidas de vocês. E, é claro, além das dúvidas que a gente trouxe do workshop, vocês vão poder tirar dúvidas ao vivo aqui ao longo dessa nossa resenha de quinta-feira. Então, muito boa noite a todo mundo. Quero ver, tem, por acaso, alguém que está pela primeira vez aqui, pela primeira vez na nossa resenha, que é a SMSRS? Por acaso, assistiu o workshop e nunca tinha assistido uma resenha? Comente aí no chat se tem novato na resenha, que eu estou vendo quem está com a gente essa noite. Eu estou vendo aqui o Jorge, Jorge Baffi. Boa noite. O Jorge está sempre presente. O Paulo Tirado também está sempre presente. A Tânia está aí. Boa noite, Tânia. Lívia, Mancioli. O Cláudio está aí também. Expectativas para essa live. Que legal. Vamos tentar atender essas expectativas. O Rafael, boa noite. QSMSSC. De Santa Catarina tem o RS e tem o SC. Muita gente acha que o RS é do Rio Grande do Sul. Não, o QSMSRS é de responsabilidade social e sustentabilidade. Renato Amorim, o CDN está aí. O gatilho mais rápido do QSMS está presente. Miriam, boa noite. Boa noite a todos os profissionais que estão aí presentes. O Cláudio de Paula diz, anote minhas dúvidas aí. Então, Cláudio, vai colocando as dúvidas no chat, que logo, logo a gente vai trazer as dúvidas de vocês. Deixa eu pedir antes de chamar o professor. Eu quero pedir a ajuda de vocês e compartilhe com a gente. Ajuda a espalhar essa nossa live. Traga mais profissionais aqui para tirar as dúvidas, para eles conhecerem quais são essas dez principais dúvidas que a gente está trazendo e também responder as dúvidas de vocês. Então, aqui embaixo tem uma setinha para cima. Vai lá, apeta na setinha e compartilha com outros profissionais em grupos de WhatsApp, de profissionais de QSMS, de sustentabilidade. Tragam eles aqui para a nossa live. Vamos fazer disso um grande debate, uma grande conversa, uma grande resenha. Certo, estou vendo gente pela primeira vez na resenha. O Paulo Francisco pela primeira vez. Roberto Amorim pela primeira vez. Que legal. Gosto de ver gente novata aqui. A resenha se renovando. Indaqueia Marisol Lima pela primeira vez aqui. Que legal. Bastante gente. Bastante gente aqui pela primeira vez. O Júlio César, que é aluno do professor. Boa noite. Então, boa noite a todo mundo. Vamos lá, vamos chamar ele. Ele flamenguista, está meio triste, né? Com o vexame que o Flamengo deu essa semana. Mas faz parte do futebol, né? Faz parte altos e baixos. É assim que é futebol. Ele que é meu parceiro aqui no canal há mais de dois anos. O cofundador do QSMS. Ele é flamenguista, mas é uma boa pessoa. Sr. Roberto Moreira de Azevedo Rocha Júnior. Agora acertei, professor. Muito bem-vindo, professor. A nossa resenha sagrada das quintas-feiras. Não, você não acertou, não. E continua me irritando e lembrando de um pequeno deslize. Ou melhor, eu sempre vejo copo cheio de um milagre. O que é o milagre? O Flamengo perder. E o mais importante, não é só isso, Weber. Ele de novo vai estar lá este ano. Fique tranquilo. Entra ano, sai ano, o Flamengo está lá disputando. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Boa noite para uma resenha diferente. Aliás, todas as resenhas são diferentes, né? Às vezes, no tempo, eu estou viajando, estou atendendo clientes fora aqui de Curitiba. E estou palestrando também. Então, em outros eventos, né? A gente repete aqui, nós repetimos. Mas esse é diferente por quê? Graças a vocês, a última semana, nós tivemos mais de 2.500 pessoas participando aqui inscritas no nosso workshop, que é o pré-lançamento do nosso curso de gestão de ESG na prática, que começa a semana que vem. Tivemos picos de audiência de 600 pessoas simultaneamente. Então, choveu perguntas. E eu falei para o Eder, Eder, não é justo. Muita gente está começando o curso comigo, terça-feira, tá certo? Lembrando que as vagas estão se encerrando. É uma coisa que eu gosto de deixar bem clara com o Eder, é que as vagas sejam limitadas, porque tem mentoria comigo individual, a hora que a pessoa quiser. Então, realmente, eu gosto de limitar o número de participantes nos meus cursos, tá certo? E nossos cursos são dois, três por ano, no máximo. Porque eu gosto de dar atenção individualmente de quem quiser a mentoria, óbvio e evidente. Mas tiveram várias perguntas que nós não tivemos condição de responder. Por causa do tempo também, né? Porque aquela velha história, live, resenha, com mais de uma hora, ai já saco, todos aqui são profissionais. Passaram o dia trabalhando, e quem está procurando trabalho, sabe que procurar trabalho dá trabalho. Cansa procurar trabalho. Essa é a grande realidade. Ansiedade, expectativa, né? Então, o objetivo de hoje realmente é responder o máximo de perguntas que ficaram para trás. Mas se tiver muita pergunta de vocês hoje, por favor, Éder, presta atenção aí, que a minha função hoje aqui, como colega de vocês, eu não sou professor, é outra coisa que o Éder me irrita profundamente, se tem algum meu ex-aluno aí, o atual aluno de gestão de riscos e ESG, sabe que eu não gosto de ser chamado de professor, eu não me considero professor, eu não sou acadêmico, eu sou um cara bem pragmático, bem prático. Mais de 40 anos usando o crachá, a gente não consegue ser acadêmico mais. Comigo, ele escreveu, não leu, o pau comeu, não venha com mimimi, por isso que é um canal que não tem mimizento, aqui não tem mimimi, tem que falar a verdade, tem que falar a prática mesmo. Já basta. Quem quiser mimimi, vai nesses eventos aí. Toda hora tem evento de ESG, por exemplo, de comer muito mimimi. Todo mundo falando, outros só lendo a legislação, discutindo licenciamento. Tem gente que ainda perde tempo discutindo licenciamento, tem gente que ainda perde tempo discutindo crédito de carbono. Tem que discutir, mas porra nenhuma. A lei está aí, o mercado funciona dessa maneira, corre atrás disso. Essa que é a realidade. Então, a oportunidade de hoje é responder o máximo de perguntas para vocês. E aos que se inscreverem ao curso que começa terça-feira, sejam muito bem-vindos, já dou meu bem-vindo desde agora. E aos que pretendem se inscrever, aproveitem, porque as vagas estão terminando. Vamos lá, meu amigo Eder. Temos perguntas? Você já vai pegar perguntas fresquinhas aí. Eu vou pegar... Eu peguei as 10... Olha, já tem gente... 15 ou 20. Tem gente pedindo para botar o link do curso aí, no troço aí. Acabei de receber o WhatsApp aqui. Cadê o link do curso para me inscrever? Então, porra... Vou colocar então, pessoal... Trabalha, porra. Trabalha. Antes, vamos ali seguir o conselho do nosso amigo e aluno do gestor de risco, Felipe Pereira. Voadora no like, pessoal, para engajar o conteúdo. É exatamente isso, Felipe. Obrigado pela ajuda. Pessoal, like que o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Espalha para mais gente. Então, vai lá. Voadora no like, como diz o Felipe. e nos ajude aí a espalhar esse conteúdo para outros profissionais e trazer eles para a nossa live, certo? Então, curso de gestão SG e sustentabilidade corporativa. Começa as aulas, começa um terça-feira, dia 14. E ainda restam as últimas vagas. Eu vou colocar aqui no chat, então, o link para quem quiser conhecer melhor o curso e se inscrever. Depois, no final da live, a gente passa mais informações aqui. Está aqui no chat, então, últimas vagas, curso de gestão SG e sustentabilidade. E já tem perguntas aqui, professor, mas eu quero começar, professor, com uma pergunta que passou batido para mim no workshop, mas eu acho uma pergunta interessante para retomar. Foi do Marcos Gomes. Ele perguntou no workshop, por que esse modismo todo sobre SG, professor? Por que todo mundo está falando em SG, a mídia, os profissionais agora estão acordando para o assunto? Por que isso, professor? Isso é um modismo? Isso é coisa passageira? Ou SG vai ser uma agenda permanente? Olha, até uma resposta que me incomoda, dá vontade de não dar essa resposta, percebe? Essa que é a realidade. Não tem nada de modismo. Fiquem sabendo vocês que os princípios dos processos de SG é até muito antes do termo sustentabilidade, cunhado em 1994, pelos escocês John Wilkitton. Muito antes, já se falava dos riscos, muito antes do Who Care Wins, 2004, do Pacto Global, mimimi, mimimi, mimimi. Nos anos 60, quem fizer meu curso vai entender isso melhor. Nos anos 60, a Bolsa de Valores americana, a CVM de lá, a SEC, Security Exterior Commission, já começava a alertar os acionistas em prestar atenção em investir em empresas que não têm governança. Alô, loja americanas! Que não cuido da questão ambiental. Alô! Aí vou passar duas noites falando do nome de empresas que têm uma capivara enorme de questões ambientais. e, na questão social, a sede moral e a sede sexual. Nos anos 60, quando começou a Revolução Estudantil na França, em 68, mais ou menos, o movimento estudantil, dentro da Revolução, o movimento estudantil, e os Estados Unidos, com o movimento dos direitos humanos, Martin Luther King, e as empresas começaram a ver que elas não poderiam ficar de fora nesse movimento social, da inclusão social. Com o passar dos anos, dos anos 60, 70, veio o movimento do LBGT, que é IA+, começando em São Francisco, Nova Iorque, com aquela infelicidade da boate que eu esqueci o nome lá. Está certo? Então, esse assunto é antigo. Então, não é moda. Moda para quem, infelizmente, não conhece o assunto. Moda porque achou que chegou agora, em 2020, no Brasil. Esse assunto é velho. Cunhado, acrônimo, ISG, oficialmente chancelado, de dois mil e pouco. Ou seja, estamos para 20 anos já, isso. No Brasil chegou agora, já existia, mas modestamente, porque não era tão escancarado. Mas tiveram fatos que vieram a trazer à tona e a turma se alertou por quê. O que é o ISG, gente? É uma ferramenta. É uma análise de risco do investimento. Tem gente que diz que a minha empresa é ISG. Eu não entendo isso. Alguém tem que desenhar isso para mim ou pegar a minha filha de nove anos e desenhar para mim o que é a minha empresa ISG. Não existe isso, gente. Existem empresas que estão adequadas às diretrizes dos princípios de ISG, da metodologia de avaliação de acionistas, de bancos, e agora, de seguradores. Então, Cláudio, não tem nada de modismo. Pode ficar tranquilo, que esse é o assunto antigo. Se fosse moda, já tinha terminado lá pelos anos 60, 70. Não tinha emplacado nos anos 2000 e pouquinho. E aqui no Brasil, pessoal, é que nem carnaval. Carnaval tem todo ano, então seria uma moda de um carnaval. E isso é um mecanismo para investigar as empresas sobre os seus riscos quanto à perenidade do negócio. Exatamente. ISG, gente, é uma agenda permanente para as empresas. Não tem volta atrás, né, Tietchan? Vamos lá, então. Vamos pegar, então, algumas do workshop e algumas do chat. Vamos fazer essa mescla aqui. Já tem, já está bombando esse chat aqui. Tem gente aqui querendo saber dos aspectos não socioambientais, Tietchan. O Cláudio. O Cláudio de Paula. Boa, Cláudio. Cláudio de Paula. Dúvidas sobre os aspectos não socioambientais de governança, como a interface entre profissional de ISG e comitê contábil fiscal da empresa, Tietchan. Ele está de olho no caso das americanas. Esse caso da americana é novidade agora por ser ela, tá? Mas antes de ver vários outros escândalos iguaizinhos aí. Ypsi Líteres, Copicola, a cara, sabe? A cara, cachorro fustinho do porco, cuspida, tudo igual. Se repetiu, inclusive, com essas Big Four famosas, certificadoras de contabilidade envolvidas também, dizendo que estava tudo bem e a vaca foi para o brejo. Meu amigo, o profissional de ISG, qual é a função dele dentro da empresa? Essa empresa entende que é ISG, porque a maioria acha que ISG é sustentabilidade. Tem porra nenhuma uma coisa a ver com a outra, tá? O cara de ISG é o cara que cuida dos riscos da empresa. Então, você vai aportar, você vai comprar ações, você vai investir numa empresa que não tem comitê fiscal? Numa empresa que a governança não está nem aí para vários setores? É um risco, não é? Então, o profissional de ISG, ele nada mais, nada menos, ele controla, ele adequa, ele prepara e ele acompanha todos os princípios, todas as diretrizes que exigem que uma empresa seja chamada de nível de maturidade alto em governança, entre elas, tendo o comitê fiscal da empresa, tendo auditoria interna. Ô, Cláudio, se você fizer o curso comigo, eu tenho uma noite só de governança e eu explico todo o mecanismo de como são os controles para evitar, evitar não, eu sou um profissional de risco. O profissional de risco não pergunta se ia acontecer, se o profissional de risco tem que estar preparado para quando acontecer. Então, eu explico todos os mecanismos para tentar evitar equívocos ou infelicidades, ou essa tremenda cagada que foi a loja americana. Exatamente. Agora está com cheiro até de fraude, não é, Tite? vamos ver como é que vai desenrolar. Eu estava lendo que dá 1 bilhão e 800 milhões de impostos, os caras pagavam com 180 dias, ou seja, ficavam com o dinheiro do fornecedor para trabalhar em cima com o dinheiro dos outros. A governança mostra isso, e por algum motivo ou por uma bola de cristal, não mostraram, não sei porquê, e ainda teve uma dessas big four dizendo que está tudo ok. Vergonha para elas, vergonha para a CVM que botou a loja americana no insustentabilidade, acho bom a CVM tomar um banho, sabe? Ir para um, fazer um despacho na esquina, não sei, fazer uma lavagem de jogar água benta e pensar nesses critérios de avaliação, porque quem se dá mal no final das contas é você que é a sonista. Exatamente. Muita gente perdeu o dinheiro ali acreditando nas informações que o mercado passava. Exatamente. Vamos ver então uma pergunta que foi muito comum no workshop, a gente falou um pouquinho, mas vale a pena falar que é qual formação eu preciso ter para atuar com o SGS? É uma das perguntas que mais aparecer durante o workshop e vale a pena, mesmo que a gente já respondeu em outras resenhas, vale a pena enfatizar, né? Nenhuma. Eu posso perguntar aí para vocês, vocês têm um diploma, se não têm, estão trabalhando pelo diploma, seja técnico, nível médio, superior. Vocês já desconfiaram que depois de 4, 5 anos ninguém mais pergunta pelo seu diploma? Pergunta pela sua experiência? Você já reparou que quem sobe na carreira tem uma visão, a não ser por outros motivos, tem uma visão estratégica e conhecimento do sistema? Então, para atuar em ACG precisa conhecer o sistema, precisa ter visão ampliada, precisa ter noção de como todo o sistema daquela empresa influencia. É o que a gente chama de dupla materialidade. O que o seu produto, o seu serviço influencia na sociedade, no planeta e o que é material para a empresa ter perenidade? Precisa ter formação para isso? As grandes fortunas foram de pessoas ignorantes que não tinham nem ensino médio. Precisou ter formação para abrir que é uma grande empresa? Não, não precisou. Então, no ESG não é diferente. Eu digo muito, eu sinto muitos exemplos, eu conheço gestores, gerentes de SSMA, diretores de SSMA, que não tem formação em engenharia de segurança nenhuma, por exemplo, nem de meio ambiente. mas os caras têm a visão. Eu conheço um cara que é advogado e ele é gerente de SSMA e é um dos excelentes. Por quê? O que faz você ser um gestor? Você montar uma equipe, ter pelo menos o mínimo conhecimento do que é importante para a equipe, o que é material para a equipe e para o desenvolvimento da empresa. Então, não. Resumindo, se não vou falar a noite toda aqui, não precisa ter a menor nem noção de exigir alguma formação. Isso aí. Exatamente. Esse é um período muito comum e tem que ficar claro. Especialmente, tem que saber trabalhar com pessoas. Tem que ter essa visão ampliada que o professor sempre fala e saber gerenciar pessoas. São duas habilidades que não precisa de formação para tê-las. Vamos pegar aqui perguntas no chat. A gente está bombando esse chat, então vamos mesclar perguntas do workshop e perguntas no chat. Uma pergunta aqui que foi do do aluno, Felipe Pereira, que foi uma pergunta também que apareceu durante o nosso workshop e que vai aparecer muito ao longo desse ano, que é a nova a nova ABNT PR 2030. Ô, Felipe, você fez isso para me sacanear, né? Para me sacanear. É que a pessoa da ABNT me cubra de porrada, quer me pegar na esquina. A sorte é que eu fui fuzileiro e aprendi a lutar maitai nos anos 70. Ele disse, a ABNT 2030 não vai abrir brecha para certificação em SG? Bora, Felipe! Claro! Você acha que eles iam perder essa oportunidade de fazer uma norma que é vendida e abrir brecha para certificação? O brasileiro, ele gosta de coleira. Essa que é a grande realidade. Então, a pessoa adora... Quem faz certificação auditoria está nervoso porque não... Como é que a gente vai auditar a ESG? Porque eles ganham dinheiro com isso. Felipe, muito bem intencionada a norma da ABNT. Não li, não vou ler, não quero ler, não quero saber por um simples motivo. Você acha que um banco, você acha que uma financeira, um acionista vai seguir os critérios da ABNT para avaliar uma empresa? não vai. Cada um tem o seu critério, cada um tem a sua avaliação. Se eu for pedir dinheiro emprestado para vocês, cada um vai ter o seu critério. Então, como é que uma norma que não veio do mercado financeiro, que não tem... juntou as boas práticas, achou ali, achou aqui, fez uma coisa bonita pelo que eu entendi, não li, não vou ler, porque quem é soberano na decisão de avaliação do ISG é o cara que está comprando a empresa, é o cara que está querendo ser acionista e as bolsas de valores que estão escaldadas, porque a função das CVMs da vida, do mundo, é proteger o acionista, coisa que a CVM brasileira não fez. Então, frase monumental para anotar e eu vivo repetindo. Investidor, não lê relatórios de tratabilidade, não passa nem pé, nem vai perder tempo lendo relatórios de tratabilidade. Aliás, quem é que lê relatórios de tratabilidade? Aqui no Brasil é uma obra de arte, tem 200 páginas. Cara, eu vim de empresas multinacionais que o relatório de tratabilidade é a coisa mais simples do mundo, tranquila. Eu não sei, mas aqui é Brasil, então eu estou no Brasil, vamos respeitar o hábito brasileiro. Investidor, investiga se o relatório de tratabilidade está falando a verdade, porque é o dinheiro dele. A parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Pode ser que tenha mudado há cinco minutos atrás. Quando fala de dinheiro, as pessoas mudam até de fisionomia. Aquele meu amor, minha vida, quando fala de dinheiro, não, vamos fazer um contrato, vamos assinar um contrato, porque é dinheiro. Então, não é diferente para o ISG. Agora, fizeram uma norma, paciência, está aí a norma, já pode comprar, e com certeza vai abrir investimento para certificação, porque essas certificadoras vivem certificar, não é? É, é verdade. Vai dar muito o que falar essa... É, vai. Se eu for atropelado ou morrer com um tiro, você já sabe quem foi que mandou me matar. Da onde veio? Da onde veio. Pode investigar lá. Manda o Batman lá. Eu sou o Batman. E uma das perguntas, Tietchan, que pareceu bastante, e provavelmente é uma dúvida presente do pessoal que está nos vendo agora aqui, é sobre como começar, né? Como começar, talvez, o melhor caminho seria fazer parte da próxima turma, da turma 11, do curso de gestão ESG, sustentabilidade corporativa. Mas, uma pergunta que foi bastante presente durante o workshop, que eu trouxe aqui, Ipsis Literis. Uma pergunta que veio na semana passada. Qual o primeiro passo para implantar o ESG, professor? É revisar as políticas internas? Não, 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 não. Não está com dúvida ali. Chega na empresa, faz o quê, Tietchan? Elabora a matriz de materialidade. Descobre o que é material para a empresa. Elabora a sua matriz de riscos de impacto socioambiental. E as pessoas, não sei por que, alguém me explica por que acha que impacto socioambiental é só meio ambiente, só social? Essa porra que aconteceu na loja americana. É um impacto social, não é? Muito. A governança criou um impacto socioambiental. Gente, vamos... Atenção, para desenhar, vamos desenhar. Todo impacto ambiental causa o impacto social e causa o impacto econômico. Vamos de trás para frente? Todo impacto econômico causa um impacto social e pode causar um impacto ambiental por falta de gestão. É disso que nós estamos falando. Agora, se você não sabe o que é material para o seu negócio, fica na sustentabilidade. Fica. Fica na segurança do trabalho para evitar que o Ministério fiscalize você. Fica no meio ambiente, que é o agroambiente. Fica. Se você não sabe o que é material para o seu negócio, temos um probleminha aí. o primeiro passo, gente, é descobrir o que é material para o seu negócio. E já nessa mesma linha, professor, dica, professor, tem dica para o pessoal como identificar os temas materiais do negócio da minha empresa? Essa foi uma das perguntas que apareceu. Essa é uma aula a noite toda no meu curso, como elaborar uma matriz de materialidade. Você tem que perguntar basicamente fazer um questionário baseado nos pilares do ISG, perguntar aos seus stakeholders externos e internos a mesma pergunta, classificá-los por uma questão de risco e ver o que é o mais importante para a empresa para a perenidade dos negócios. O resto é uma noite de aula. Não dá para explicar como fazer. Já fizemos uma live de matriz de materialidade, podemos fazer, mas em uma hora também fica difícil. Mas basicamente isso. Lembrando, pessoal, que tem muito conteúdo desde faz mais de dois anos que estamos fazendo lives semanais, resenhas de quinta-feira. Então, tem um acervo grande aqui. Um dos temas que foi, eu acho que foi de uma ou de duas resenhas, foi matriz de materialidade. Podemos fazer de novo, Éder, de novo. Podemos fazer de novo também. Talvez pegar matriz de materialidade em um, pegar um setor, um ramo de atividade e fazer uma live focada no agro, matriz de materialidade para o agro. E a gente já tem, professor, até aquela pesquisa dos temas materiais para o agro. Foi muito bem feito pela, eu acho que foi pela Fundação Dom Cabral, se não me engano. Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre matriz de materialidade e outros temas da gestão ESG, maratona. Esse fim de semana está chegando, não tem nada para fazer. Maratona aqui. As lives, tem bastante live com convidados, também muito interessante. Vai no canal, lives gratuitas para vocês com bastante conteúdo relevante e vocês vão entender melhor o que é essa gestão ESG. Vamos pegar perguntas então aqui do chat que está bombando. Tem uma pergunta aqui da... Mônica, Mônica Boechat. Mônica Boechat. Professor, poderia me explicar onde que o advogado entra para aplicar o ESG? A gente já teve alunos advogados, toda turma tem alguns alunos que são advogados, na verdade. Muitos alunos. Qualquer hora dessa eu vou tirar o AB de tanto advogado nossos cursos de gestão de risco ESG e gestão ESG de estratégia que começa terça-feira. Mônica, excelente pergunta. Óbvio que na questão do LGPD, óbvio que na questão do compliance, óbvio também em observar as práticas de governança, sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, eu já falei, acabei de falar aqui agora, eu conheço os gestores de empresas que estão na área até geral de saúde, segurança, de QSM e SRS que são advogados de formação. Então, ele entra em todas as áreas, basta ter uma visão geral, visão ampliada do negócio. Mas ele entra especificamente se ele não quiser assumir a gestão global dos riscos do ESG, na parte do LGPD, que é fundamental, na parte das condutas de ética, assédio moral, assédio sexual, tem muita gente que acha brincadeira, temos uma legislação draconiana a respeito disso, tá certo? E também, controlar, eu não entendo nada de contabilidade fiscal, nem quero entender contabilidade fiscal, tem um horror a contabilidade fiscal, mas quando eu fui vice-presidente de ESG, eu cobrava a realização das auditorias internas e a participação do comitê fiscal, por quê? era um índice de verificação se estavam dentro do compliance das diretrizes institucionais que cobrariam da gente no futuro. Tem bastante aluno, tem bastante aluno também que se interessou, me lembro, teve uma aluna que se interessou pelo, ela fez o curso de gestor de riscos, se não me engano, gestor de risco ESG, e ela se interessou bastante pelo Boltai, né, professor, para aplicar, para explicar os riscos, né, para os clientes dela, se não me engano, então até Boltai tem escritórios de advocacia utilizando, né, professor? Sim, até por exigência, porque as companhias de petróleo e as mineradoras, não todas, mas lá fora, todas utilizam essa metodologia de análise de risco chamada Boltai gravata borboleta, porque é de fácil visualização dos cenários que podem apresentar se não seguirem o compliance. Exatamente, então ESG é para advogado também, Mônica Boechat, vai lá que estão precisando de advogado com esse conhecimento, as empresas estão precisando de advogado com conhecimento ESG. Tem aqui o Cedenir, comentou aqui, Cedenir, eu fiquei curioso, eu não me lembro, eu não me lembro da formação dele, ele disse, se eu contar a minha formação, eu irá achar estranho. Ele não vai, ele não vai vir aqui, vai participar, nós abrimos agora a nossa resenha para os nossos ouvintes quando estão presentes aqui, vão ser convidados a se apresentar aqui, dois ouvintes aí que participam, por ver, estarem apresentando aqui. Então, Cedenir, te aguardo que eu vou perguntar isso quando você aparente botar a sua face aqui na nossa resenha. Exatamente, Cedenir é o primeiro convidado, então Cedenir te prepara que está programado para o dia 28, vou entrar em contato contigo ali para, e não adianta fugir que a gente vai atrás de ti dia 28, então resenha com a audiência, a gente vai começar a fazer uma vez por meia esse resenha com a audiência o Cedenir e tem outro convidado especial também que a gente já está conversando aqui para trazer para vocês, Cedenir, compartilhar o dia a dia de vocês com os colegas, compartilhar as experiências, compartilhar causos e de alguma forma a gente que tipo de trabalho realiza e tudo mais, estamos curiosos só eu e o Adel falando, nossa senhora. Está acabando, está acabando o assunto, não é professor? Exatamente. Professor, o aluno Júlio César Zanzini, aluno da turma de gestor de risco. É aluno até amanhã, que amanhã é o último dia da aula de gestor de risco, ele vai passar seguindo a aula. E depois vai permanecer sendo amigo do professor Roberto. Com certeza. Júlio César, como amarrar os ODS ao SG, Tietchan? Essa foi uma pergunta bastante presente durante o workshop ODS e SG. Como amarrar os ODS ao SG, Júlio, o que o ODS tem a ver com o SG? Nada. Não tem nada a ver. Agora, se for uma exigência de mercado do seu segmento, se for que todos os seus concorrentes estão abraçando a ODS, está certo? Ele passa a ser um risco para a empresa se ela não abraçar também. Porque as pessoas esquecem que os riscos não são só dentro da empresa. Então, no dia a dia mundial, o mundo está muito volátil, está muito rápido. Então, ODS, com o SG, não tem nada a ver. Quem está botando nessa cesta é porque sempre trabalhou com isso, não quer ficar de fora, não quer perder o baile, não quer perder o bloco que está passando, ou trabalha com sustentabilidade, também não quer perder o bloco, não é bloco, mas ODS não tem nada a ver com o SG, Júlio. Nadinha, 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 nadinha. Agora, se o seu maior concorrente, se seus concorrentes estão dizendo eu abraço a ODS, eu abraço a ODS, parece ser um risco de negócio. Aí, como é que amarra? As ODS têm que ser ligadas, elas têm que ser responsáveis à matriz de materialidade. Se você está numa fábrica de cimento no sertão da Paraíba, por que você vai abraçar a ODS de biodiversidade marinha? Greenwashing, social washing, rainbow washing, não tem nada a ver. Tem muita gente fazendo isso. Então, ela tem que estar amarrada à matriz de materialidade. Se for um risco para a empresa, se não, não há diferença se abraça a ODS ou não. Se não for um risco para o negócio, você abraça porque para ficar bonitinho, igual o bloco que está todo mundo com o mesmo abadá. Você vai usar o mesmo abadá de todo mundo, todo mundo tem ODS, também vou ter. Agora, por quê? Se não é risco, não tem por que usar. E pode ser um tiro no pé, Então, abraçar uma ODS, tu assuma uma responsabilidade. Agora, responsabilidade. todas as ODS, elas são auditáveis e tem que ter metas e objetivos. Se não tiver, é fake news, é palhaçada. Então, abraçar a ODS só por abraçar pode ser um tiro no pé. Então, pense muito bem e, como falou o professor, tem que estar ligado à materialidade do negócio. Se não, é um tiro no pé. professor, um dos brindes durante o nosso workshop e também que é um dos bônus do curso de gestão ESG é o checklist ESG com as 172 perguntas da gestão ESG que o pessoal ficou louco quando a gente mostrou o checklist ESG, que foi o checklist criado por ti ali que tu usa nas tuas consultorias. e teve bastante perguntas sobre como usar esse checklist ESG na empresa e quem deve preencher. Uma pergunta que chegou é quem deve preencher o checklist na empresa? Podemos fazer com o céu da organização? E para que serve o checklist, professor? Não, o senhor o senhor da empresa o senhor é para de beber tem público para de beber ou se não maconha estragada maconha estragada causa essas coisas já te falei por favor o senhor da empresa eu quero que menos conheça a empresa porque ele não olha do pescoço para baixo ele só olha do pescoço para cima a preocupação dele é o conselho acionista ele não sabe porra nenhuma do que está abaixando o senhor normalmente ele se engravida pelo ouvido quem chegar mais perto do ouvido dele ele engravida aí ele fica sabendo pela pessoa que vai fazer o mimimi na orelha dele então quem deve preencher o checklist são as pessoas são os pontos focais que estão envolvidos dentro do pilar são essas pessoas exatamente e lembrando que os alunos já tem acesso quem é aluno automaticamente quando faz inscrição no curso está lá para baixar o checklist ESG e a planilha de matriz para construção de matriz de materialidade do GRI já está disponível para os alunos do curso gestão ESG que começa na terça-feira e tem o link ali no chat o link no chat quem quiser conhecer melhor o curso vai lá que ainda restam as últimas vagas e você pode ter além de todo o conhecimento ao longo do curso são 13 aulas ao vivo agora o curso foi ampliado 13 aulas certificadas de 30 horas planilha de matriz de materialidade checklist ESG e a possibilidade de tirar as dúvidas ao vivo com o professor que as aulas são assim né teacher tete-a-tete você pode participar com áudio e vídeo e só não vamos passar das 11 horas vamos tentar moderar essas aulas ali para não passar das 11 horas passa da meia-noite às vezes né mas para mim tudo bem eu tenho insônia mesmo está tranquilo e tem a mentoria depois né a hora que quiser exatamente vamos lá então e tem gente querendo saber Tietchan sobre o comitê comitê estratégico acho que o comitê ESG o Walter Tavares Nunes professor comenta sobre o comitê estratégico na realidade o comitê estratégico é o comitê de riscos do ESG barra sustentabilidade nada o que é o comitê de sustentabilidade gente discutir ação de sustentabilidade bom o que é o comitê de riscos do ESG que é muito cobrado por várias instituições financeiras se existe o comitê de riscos do ESG esse é que avalia todos os riscos que podem impactar o negócio manchar a imagem da empresa passar uma imagem péssima para o mercado porque não analisou aquele risco não interpretou aquele risco e vem afetar a perenidade do negócio para isso que serve o comitê de riscos ESG e de sustentabilidade também é isso aí eu estou louco para saber a profissão do 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 não dá a tua formação não dá spoiler no chat que a gente vai vai ouvir ao vivo ali para saber tem o teste de vídeo quem quer esse teste de vídeo eu quero saber o nome pergunta professor eu posso utilizar os KPIs documentados de 2022 e elaborar o relatório ESG de 2022 ou estou iniciando o processo preciso fazer 2023 não não claro que pode tá agora relatório ESG são métricas específicas do ESG relatório de sustentabilidade é outra coisa diferente o que nós estamos observando e eu fico feliz por causa disso tem empresas elaborando o seu relatório de sustentabilidade e dentro dele uma parte específica para métricas do ESG e explicar como estão fazendo a gestão de risco tá e claro o que tem de 2022 você aplica no relatório agora você explica é de tal período esse relatório exatamente vamos lá o pessoal coloca as dúvidas no chat o nome interessante da pessoa teste de vídeo gostei teste de vídeo é o nome original teste de vídeo fechou combinado o CDN disse que fechou combinado combinado então CDN já tá combinado tu vai ser um dos convidados a nossa primeira resenha com a audiência vai ser bem legal ouvir vocês aqui até pra entender como é que a gente ajuda de que forma a gente tá ajudando vocês de que forma o nosso convidado que a gente traz ajuda a vocês então vai ser até um estilo pra gente começar a aprimorar as nossas resenhas a resenha tem que ficar animada quinta-feira é dia de resenha bate-papo nada de aula nada de falar sério não quinta-feira é dia de resenha é isso mesmo é isso aí é isso aí então CDN fechou fechou vou entrar em contato contigo pra gente alinhar alinhar a data da nossa conversa e teacher o SG enxerga os riscos que uma comunidade pode ter através dos riscos trazidos por alguma atividade da empresa o SG também enxerga a comunidade quem é que perguntou isso essa foi uma pergunta no workshop então gente essa pergunta é perfeita sim 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 a essência do SG é isso a essência do SG o S do SG social é isso como é que tu não vai analisar o impacto do teu empreendimento nas comunidades o risco o risco social e a licença social de operar que aqui no Brasil não é oficial não é regulamentada não existe escrito ainda mas já que tem já tem não na Pai e SG daqui a pouco também fazem mas lá fora principalmente no Canadá por causa do impacto das mineradoras nas comunidades sim licença social de operação é uma coisa muito importante e é um risco social sem dúvida é a essência do S 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 também podemos dizer que o SG ajudou a valorizar os profissionais porque os profissionais da área social não sei se eram tão valorizados antes mas parece que o SG deu uma eu acredito que abriu oportunidades para eles não só o social como o de segurança do trabalho o ambiental que vem a reboque o pessoal de governo o pessoal de jornalismo comunicação e marketing todos esses porque porque essas empresas estão sendo cobradas pelo dono do dinheiro dono da muvuca quem é carioca sabe o que é mufufa é o dono da mufufa que está obrigando aquele diretor nojento que não gostava sabe dessas coisas não enche o saco compra a regra e fica aí de qualquer maneira ele está sendo obrigado pelos acionistas pelo conselho pelos bancos então escancarou a porta para todos os profissionais porque essas empresas agora elas vão ter que aplicar praticar e se explicar para a sociedade para o mercado financeiro que é o dono da mufufa então sem dúvida nenhuma todas as profissões exatamente valorizando a área de que é SMS RS então vocês estão na vitrine as empresas estão atrás de vocês para ajudar ajudá-las a adequar nesse processo RSG estamos vivendo dizem que o profissional de que é SMS RS é o profissional do futuro eu acho que o profissional de que é SMS já está sendo profissional do presente esse futuro foi adiantado especialmente trazido pela demanda do mercado o dinheiro está movendo está valorizando a nossa área está sendo cobrado resultado está sendo cobrado KPIs na sua essência não KPIs de mimimi está sendo cobrado KPIs de gestão de melhoria está sendo cobrado KPIs de gestão Lean Sigma está certo ou seja está todo mundo sendo cobrado e para ser cobrado tem que ter profissional habilitado para ter profissional habilitado tem que ir no mercado contratar então sem dúvida nenhuma isso é inquestionável não tem nem como duvidar disso o Arley Souza está empolgado o teacher dizendo afirmando aqui com todas as letras eu serei gestor SG meu ponto de partida foi workshop o próximo passo será terça-feira no início da turma 11 go ahead é isso aí Arley obrigado Arley vai me aguentar por umas boas horas aí seja bem-vindo ao grupo aí espero estar dentro das suas expectativas e o Júlio César também farei um atrico novo curso amanhã o Júlio César então não vai ser esse aluno vai continuar sendo aluno o Júlio sempre me abastece com notícias interessantes que eu utilizo nas minhas aulas obrigado Júlio bom te ver por aqui e que ótimo que você vai fazer o próximo curso terça-feira e lembrando Júlio que o link de condições especiais do aluno já foi postado no grupo ou se não pede pra gente pelo whatsapp que você como aluno tem condição especial tem uma tem uma aqui que tá gritando que quer uma que é uma resposta que é a teacher ela chama de teacher também eu achei que era só eu que chamava de teacher né por favor estou fazendo pós-ESG mas quero complementar com seus cursos o que seria mais interessante agora curso de gestão ESG ou gestão de riscos responde por favor Ramayana adorei seu nome eu queria saber a origem dele depois tá Ramayana eu sou muito fixado em nome de pessoas assim que significa alguma coisa o certo seria o curso de gestão que começa terça-feira e depois o gestão de riscos o Júlio por exemplo começou com gestão de riscos tá e agora tá dizendo ele espero que vai começar o gestão de ESG mas o certo o certo o ideal seria começar com gestão de ESG pra entender todas as métricas que o mercado tá cobrando pra entender o que são essas métricas o que é governança o que é uma matriz de materialidade como é que funciona o pensamento da bolsa de valores seus índices que são valorados tá pra uma análise de uma empresa e a gestão de riscos é como cuidar desses riscos através de conhecimento geral dessas métricas então o ideal seria fazer o curso de gestão primeiro e depois o de riscos que virá logo depois desse a seguir óbvio e tem a Úrsula que é aluna do gestor de riscos tá finalizando grande Úrsula bom te ver é advogada né Tite eu não sabia que ela era advogada ela tá dando recado pra Mônica que já me inscrevi no curso estou finalizando o gestor de riscos Úrsula eu não sabia que você era advogada você participou também no curso de gestão de riscos porque eu achei que você fosse na área de ah que legal bacana então seja bem-vinda de novo vai me aturar mais algumas semanas aí então a Mônica pergunta essa resenha fica disponível sim as resenhas ficam gravadas aqui no nosso canal então lembrando que a gente tem aqui desde 2000 desde setembro de 2020 que foi a primeira live semanal que a gente fez sobre SG terceiro ano Tsunami ainda me lembro do título da primeira live Tsunami SG que foi uma matéria de jornal que foi de jornal aí falou Tsunami ninguém falava de SG hoje gente em toda esquina tem um MBA de SG em toda esquina tem 10 lives de SG em toda esquina agora tá mais do que farmácia e padaria junto se fala em SG e o pior de tudo esse pessoal nunca trabalhou com SG e o pior de tudo estão misturando SG com sustentabilidade com inclusão social com ODS é uma salada mista desgraçada e eu vou voltar a repetir eu não tenho medo porque eu trabalhei por isso por mais uma década mão na massa e SG é uma análise de risco financeiro é uma cobrança das métricas específicas e materiais ao negócio não é nada mais nada menos do que isso Exatamente aqui tem o Felipe também o Felipe pode me convidar que eu vou na live Felipe então te prepara ao longo de dois dias e vinte e três Felipe é bem participativo nas aulas já tá convidado Felipe já tá você e quem quiser quem tá nos escutando também já está convidado só falar com o Eder e faremos uma live com vocês aqui tem que ter peito pra botar carinha aqui na janela porque você não sabe a quantidade de gente que depois bate na bundinha da gente não gostando do que nós falamos aqui Exatamente Felipe então te prepara que dois mil e vinte e três mas vamos te convidar pra estar aqui junto com a gente aqui do outro lado do outro lado do chat te prepara teacher uma das perguntas então pegando as últimas perguntas aqui uma das perguntas mais frequentes foi do serviço público aonde que entra o SG no serviço público isso aí no workshop sempre nos eventos que a gente faz o pessoal quer saber aonde que entra SG na área pública TG bacana bacana centro de treinamento CETREMIS também gostaria de saber quem é que tá por trás disso eu gosto de carioca nos chama garçom vem cá carioca pergunta primeira coisa que carioca chega no bar como é que é o seu nome carioca gosta de falar nome chamar pelo nome então eu vejo assim eu vejo o teste de vídeo mas que eu já vi que é a Márcia alô Márcia teste de vídeo e ser treinamento ser treinista gostaria de saber por ser um carioca que gosta de se falar com o nome das pessoas vamos lá onde é que entra o serviço público nisso meu serviço público foi feito pra não dar lucro então não tem cobrança do mercado financeiro então o SG não entra no serviço público agora onde é que ele é incorporado ele pode exigir sim que os seus fornecedores os que forem participar da sua licitação se adequem a esses princípios eu vou dar um exemplo muito bonito de São Paulo da minha amiga da Sabesp que já esteve aqui falando com a gente faz um trabalho de voluntariado na Sabesp sensacional minha amiga Érica tá gente em São Paulo já tem uma lei em que como critério de desempate em incitação pública empresas que demonstrassem um uma obra de voluntariado forte interna era classificada olha que bacana valorizando tá certo o voluntariado então onde é que entra no serviço público na cobrança das empresas que fornecem a praticarem as melhores práticas e critérios que hoje são considerados fundamentais para o mercado financeiro que uma empresa adote quanto ao ESG Exatamente você trabalha no serviço público então e trabalha principalmente na sala de licitações de contratos né Tietchan tu tem que conhecer as métricas né Tietchan seria bom fazer o nosso gestão ESG o BNDES nos empréstimos aí que vem com a linha do Banco Mundial já exige que tenha várias métricas e princípios adotados do ESG por exigência até do banco de que ele pega o dinheiro e passa adiante E vocês do serviço público tem uma responsabilidade dobrada porque vocês estão trabalhando com o dinheiro de toda a sociedade então vocês tem que ficar de olho nas empresas e saber das métricas saber se elas tem uma gestão de risco socioambiental é fundamental né para diminuir riscos para toda a sociedade então vocês tem que participar pessoal da área pública gestor de riscos gestão ESG sustentabilidade para entender melhor a gestão de riscos socioambientais do ESG Tietchan já estamos chegando passou muito rápido nós chegamos há 10 horas aqui eu acho que a gente nem respondeu metade das perguntas do workshop meu Deus do céu não respondeu não tem que fazer essa resenha é boa essa resenha é boa eu gosto temos que fazer outra live teste de vídeo então a Márcia teste de vídeo vai estar no curso também Tietchan seja bem-vinda seja bem-vinda e não e te prometo que eu não vou te chamar teste de vídeo mentira só vou brincar de barro você a Rose Mendonça também estarei seja bem-vinda a Rose seja bem-vindo o Cássio está aí também que é aluno amanhã é a última aula lembrando que amanhã é a última aula do gestor de risco ESG excelente curso está dizendo Cássio então esperamos os alunos obrigado Cássio obrigado meu amigo diz o Walter Tavares Tietchan éder estou há mais de 35 anos na área e há mais de 10 anos no time ESG estar renovando conhecimento com quem tem expertise do professor e todas as participações da audiência é show que legal esse feedback que legal saber que a gente está contribuindo com isso obrigado Walter que bom em pegar a última pergunta então Tietchan Reinaldo Rocholi compliance em Globo ESG Tietchan compliance tem a ver com ESG com certeza Reinaldo você vai emprestar dinheiro vai ser acionista de uma empresa que não tem compliance pergunta aos acionistas da agora da loja americana não da Marisa né o Magazine Luiza que as ações hoje foram a 1 real pergunta a ele se eles estão satisfeitos estava esperando no final do mês o Didi para comprar seu arroz e feijão e vão receber ó pergunta se compliance é importante claro sem dúvida nenhuma faz parte do ESG compliance diz o Tietchan eu me lembro que tem um artigo sobre isso né Tietchan ou uma frase que gestão ESG gestão de riscos socioambientais e compliance socioambiental né alguma coisa assim é isso aí ainda ainda queia Marisol Lima já garanti minha minha vaga seja bem vinda ainda queia então eu vou colocar o link aqui para vocês conhecerem melhor o curso hoje eu estou conseguindo acompanhar o chat eu estou preocupado com a Miriam R. Oliveira Oliveira por favor não esquece da minha pergunta porra é qual é a pergunta porra Miriam deixa eu ver aqui que hoje o site foi movimentado cadê tua pergunta Miriam hoje eu estou conseguindo ler normalmente eu não consigo ler deixa eu ver aqui vamos pegar então a última pergunta da Miriam então que deixamos a Miriam por favor achei a pergunta está lá em cima a pergunta dela por favor quando uma pessoa cria um projeto ESG do início para uma empresa ela deve ser contratada como gestor ou analista ESG professor gestor quem é um analista é o cara que preenche uma planilha de Excel o cara que carrega o piano você carregando o piano ou preenchendo uma planilha de Excel você vai enxergar o comum todo não tem como né só se você for parente do super homem ou flamenguista como eu fora isso tem que ser como gestor é minha humilde opinião tá Miriam eu estou falando Miriam o Eder está falando Miriam eu não sei mas Miriam espero ter respondido mas como gestor porque como analista eu já fui analista eu já fui trainee eu já fui estagiário eu cheguei eu comecei minha vida lá embaixo cheguei a uma vice-presidência ou seja não me venha com mim aquele papo de RH bonitinho sabe que engana a maioria das pessoas dentro da empresa todo mundo acha que faz parte da empresa esquece que é um número uma matrícula basta não dar resultado tá no olho da rua tá não então o analista vai carregar o piano não dá tempo nem de levantar o nariz para ver o que está acontecendo a sua volta tem que ser gestor mesmo pessoal então chegamos ao fim chegamos ao fim de mais uma resenha que é CMSRS de quinta-feira comente aí no chat o que vocês acharam da nossa resenha no formato de perguntas se gostaram desse formato a gente vai fazer mais nesse formato de dúvidas aqui trazer convidados também é um formato legal teacher né até para trazer convidados assim ficar esse bate bola sobre um tema nesse caso foi gestão SG comente aí no chat a Mirian agradeceu muito obrigado professor excelente top então muito legal aqui que bom que gostaram da nossa resenha de quinta lembrando que todas as quintas-feiras a gente está aqui ao vivo ou com convidados eu e o professor e convidados eu e o professor um tema pedido um tema pedido por vocês hoje foi um tema pedido por vocês recebemos muitos pedidos de responder as perguntas tá então vocês determinam o tema se não determinarem o tema eu trago o tema que esteja no momento aqui e sempre trazendo profissionais e agora esse ano vamos trazer os ouvintes que estão sempre participando conosco a mostrar aqui dizer o que que trabalham como é que fazem o que que fazem você está entendendo a única exceção é não poder falar mal de mim e do Flamengo o resto tudo pode é né mas a Flamengo essa semana deu vexame eu vou sair do ar se continuar com essa babaquice estou avisando logo já recebeu hoje inclusive pessoal vocês podem enviar para o nosso contato aqui sugestões de pautas para as nossas resenhas a gente recebeu hoje não me lembro quem que mandou mas quer saber mais sobre governança então vamos fazer em breve uma resenha sobre governança vamos fazer uma resenha que fez ano passado com todo mundo na janela vamos fazer também uma resenha ao vivo no zoom vamos fazer uma resenha ao vivo no zoom foi um sucesso eu sei que nós temos problema de transmissão não passa no youtube né mas vamos fazer vamos de vez em quando vamos fazer uma aqui na janelinha todo mundo na janelinha como são nas minhas aulas todo mundo na janelinha vamos combinar então agora o zoom consegue transmitir a gente consegue transmitir também vamos fazer uma resenha no zoom para todo mundo participar SG tem gente perguntando SG sobre o Flamengo o André você vai perder o alívio já estou começando tem uma pergunta tem uma pergunta da Eliane aqui não sou da área de SG sou engenheira com 50 anos de nádio é uma moça é uma mocinha mocinha tá certo Eliane vou contar minha história para você depois de 30 anos usando coleira coleira é crachá quem usa crachá usa coleira porque tem um dono tá essa é a minha visão bem americana tá certo eu fui convidado a exercer a vice-presidência de SG pergunta para o rapaz aqui que tem uma aparência de 18 anos o que que era ESG depois de 30 anos como diretor de grandes construtoras internacionais brasileiras na área de saúde segurança meio ambiente responsabilidade social eu não sabia porra nunca tinha ouvido falar de ESG na minha vida mas o salário era tão bom tão bom o PL era tão bom tão bom que eu resolvi encarar o ESG foi difícil porque é bem diferente do nosso pensamento cartesiano tradicional na área de engenharia tá mas também não tem mistério não é difícil não é complicado é questão de parar pensar e ver qual é a demanda do cliente quem é o cliente o cara que tem prestão de dinheiro ao investidor o que ele quer ele manda ele é soberano não precisa de norma da BNT pra dizer o que ele quer ele quer o que ele quer é da maneira que ele deseja é só seguir isso e vai embora foi isso que eu respondi pra Eliane porque eu passei por isso com meus cinquenta e poucos anos fui ser vice-presidente do ESG sem saber porra nenhuma o que era o ESG achava que era sustentabilidade falei vou dar um migué nessa turma vou enganar vou ficar fazendo ações de sustentabilidade por aí que é o que todas essas empresas fazem na realidade é o que todo mundo faz ações de sustentabilidade mimimi abraça a criança pita escola vai agora ser carbonos net ai carbonos net ai zero ai dói só ouvir isso dói vai ser outro assunto tá certo mas o ESG não é bem mais sério que sustentabilidade são os riscos que afetam o negócio e esses critérios são determinados por quem manda o dono da como fufa fiz questão de responder a Eliane porque ela vem da engenharia civil e tudo uma moça né então passei por esse momento e lembrando que vai ser um dos temas da nossa resenha que a gente já tem agendado aqui vai ser sobre vai ser sobre empregabilidade sobre entrevistas de emprego como se comportar e tudo mais muita gente nesse processo de migração de carreira então a gente vai trazer um convidado especialista até pode ajudar nessa parte de migração preparar para uma entrevista preparar para obrigar a carreira como é que eu planejo essa migração então estamos preparando também um conteúdo relevante para vocês que estão pensando em migrar pensando se preparar até para entrevista de emprego entrevista de ESG como se preparar para melhorar a sua empregabilidade isso aí já está na nossa pauta e outra pauta Tietchan sugerida agora também pelo nosso amigo Júlio César é relatório de sustentabilidade eu acho que a gente não fez ainda uma resenha não fez porque não tem muito sentido é uma coisa muito genérica eu entendi eu juro o que você quer dizer mas é uma coisa que não tá mas podemos falar sobre porque é uma coisa que é de acordo com freguês não é uma coisa cartesiana não mas tudo bem podemos falar sim sem dúvida GRI podemos falar do GRI GRI é uma ONG é uma ONG que a história aliás no meu curso de ESG vocês vão ver a origem do GRI como uma ONG que começou nos anos 90 e pouquinho e decidiu cobrar das empresas cobrar cobrar porque ela quer porque não é obrigatório nem está escrito em nenhum lugar não é lei isso que quando você faça o seu relatório siga certas ponderações que eles elaboraram aliás diga a dispassagem muito bem elaborada e está sempre em constante evolução também não é obrigatório segue quem quer então tá vamos colocar na pauta aqui Júlio César então pessoal a gente agradece o privilégio da audiência de vocês essa noite mais uma resenha de quinta-feira lembrando que é muito importante você se inscrever no canal ativar o sininho para que o YouTube te notifique quando a próxima resenha entrar no ar o YouTube vai mandar uma mensagem automática ali meia hora antes da resenha assim você não perde nenhum conteúdo e já se inscreve no canal e já compartilha também o canal com outros colegas que precisam desse tipo de conteúdo vai lá ajuda a gente e compartilha o canal vamos divulgar o gestor de QSMS com outros colegas professor teacher muito obrigado então pela pela presença flamenguista nessa noite o Grêmio sofreu agora o Flamengo esse ano é o ano do Flamengo sofrer e a gente e a gente se vê então na próxima resenha na próxima quinta os alunos da turma de gestor de risco ESG amanhã às 20 horas a última aula e os alunos por favor é vagas limitadas eu tenho que atender individualmente cada um depois por favor gestão ESG começa terça-feira os alunos então se encontramos nos encontramos na terça-feira o link está aqui no chat então quem quiser conhecer melhor o curso e fazer parte dessa turma turma 11 terça-feira começa e você ainda pode garantir a sua vaga certo então muito boa noite um bom resto de semana para todo mundo e a gente se vê na quinta-feira que vem tchau pessoal tchau professor tchau